Fala pessoal, tranquilo? Então, hoje eu quero mostrar para vocês como é que eu costumo fazer a instalação do Debian da forma sempre mais enxuta possível. Um Debian que na minha concepção é o Debian mínimo, o que eu chamo de Debian mínimo. Essa instalação que eu vou mostrar aqui, ela é a base que eu utilizo quando eu vou fazer a instalação de qualquer ambiente de trabalho. Seja o XFCE, o Openbox, o i3 e até mesmo alguns ambientes mais complexos como o Gnome e o KDE. Geralmente eu uso o Debian SID, o Unstable, é o que eu estou usando aqui nesse XFCE que vocês estão vendo aqui no vídeo. Mas eu tenho trabalhado num projetinho que depois vocês vão ficar sabendo mais sobre ele. Então, eu também tenho trabalhado bastante, pelo menos simulado bastante aqui na máquina virtual, a instalação do Debian Buster. Tá legal? E é ele que nós vamos ver hoje. É essa instalação que nós vamos ver hoje. Ele que vai fazer a base dos sistemas que a gente vai instalar nos próximos vídeos. Tá legal? Então, vamos começar. Eu já criei aqui a máquina virtual, onde eu vou rodar o Debian Buster, o instalador do Debian Buster. Já baixei a ISO. Eu baixo a ISO, nesse caso aqui, a ISO non-free. Eu vou deixar o link aqui nos comentários. Desculpe, na descrição do vídeo. E por que eu escolho o non-free? Porque, quando eu faço a instalação nas máquinas reais, normalmente é notebook sem conexão com cabo de rede, pelo Wi-Fi. E se eu não puser a imagem non-free, eu não tenho como conectar esse Wi-Fi. Isso é um problema muito comum para quem tem notebooks, quem tem portáteis em geral. Então, eu baixo sempre essa ISO firmware, neste site aqui, que é das imagens não oficiais do Debian. Mas, esse procedimento serve também para a imagem oficial do Buster. Desde que ela seja a imagem net install ou net inst. Tá legal? Isso é importante, porque aqui a gente vai ter o controle do que vai ser instalado ou não, por padrão, no sistema básico. Tá legal? Bom, continuando. Aqui a minha máquina virtual já está pronta. Já deixei, abaixei a ISO. E eu vou começar. Vamos lá. Vamos ver o que acontece. Eu vou ter que informar o disco. Porque ele está reclamando. Engraçado que eu pensei que ele fosse me perguntar isso agora. Faz tempo que eu não uso o VirtualBox, porque ele saiu do repositório do Debian Buster. E... Deixa eu pegar aqui rapidinho. Selecionar uma imagem de disco. Tá aqui, ó. Firmware 10.0, AMD64, net inst. Então, faz um tempinho que o VirtualBox saiu do repositório do Buster. E eu tenho utilizado o que o pessoal do Debian está recomendando. Que é o Virt Manager. Que, aliás, é muito melhor do que o VirtualBox. Tá, entre nós. Qualquer hora eu mostro para vocês. Mas, vamos lá. Vamos reiniciar a máquina. Vamos ver se agora ele reconhece. O ISO. Beleza. Tá aqui. Eu vou tentar... Nessa primeira tela, não. Mas, mais adiante, vou tentar dar um zoom. Para ver se vocês enxergam melhor. Essa aqui, ela vai ficar só por pouco tempo. É só para a gente escolher o Install. Eu não gosto do Graphical Install. Não sei por que eu nunca me dei bem com ele. Às vezes, eu tenho até erros. Eu prefiro sempre o Install. Essa opção Install, pura e simplesmente. Porque ela, além de ser rápida, para mim, ela é muito mais gostosa de utilizar. Me faz lembrar os primórdios das instalações lá em 2005, 2006. Mas, ela é muito prática e muito rápida. Vamos lá. Install. Vamos esperar ele carregar. Aqui, eu vou selecionar o idioma. Isso aqui é padrão. Português do Brasil. Território Brasil. E teclado português brasileiro. Facinho. Depois, dizem que essa instalação é difícil. Não tem nada de difícil aqui. Ela pode assustar. Para quem já nasceu no mundo das interfaces gráficas. Mas, ela é bastante simples. E eu gosto de coisas simples. Coisas objetivas. Ele está carregando alguns componentes básicos. E já vai começar uma série de perguntas para mim. Primeiro, está detectando a rede. Nesse ponto, se eu estivesse trabalhando com Wi-Fi, ele me perguntaria qual é o nome da minha rede e a minha senha. Isso porque eu já estou com o firmware adequado. Bom, o nome da máquina para efeitos de teste, eu vou deixar apenas Debian mesmo. Não vou mudar isso. Mas, eu poderia colocar, vocês sabem, qualquer coisa aqui. Vou botar Buster. Vai ser o nome da minha máquina. O nome de nomínio, normalmente, a gente não coloca. Seguindo adiante. Essa é a etapa mais importante que eu queria que vocês prestassem atenção. É importante ter senha root? É. Muito importante. Tem gente que prefere, inclusive, trabalhar, quando vai fazer alguma coisa mais administrativa na máquina, trabalhar só como root. Não ficar usando o sudo. Mas, existem algumas complicaçõezinhas na hora que você define a senha root. Está tudo escrito aqui na tela. É só ler. Quando você instala, quando você define uma senha root, você pode até definir o usuário e senha normal. A senha do usuário normal. Mas, esse instalador não vai instalar o sudo. Então, você vai ter que fazer tudo através do root. Como o procedimento, para você criar a senha do root, é mais fácil depois da instalação, eu prefiro deixar a senha de root em branco. Eu dou, simplesmente, um Enter aqui. Na confirmação, também dou Enter. E, posteriormente, a primeira coisa que eu faço é criar essa senha do root. E vocês vão ver como eu faço isso. É bem facinho. Bom, nome completo aqui. Vamos chamar, sei lá, deb.xp. Vou botar assim, deb.xp. Para ser o nome do usuário. Também deb.xp. E aqui, a senha. Vou colocar uma senha muito segura. Um, dois, três. Está certo? Senha do novo usuário. Vou confirmar. Ver se eu enxergo o teclado. Um, dois, três. Foi. Minha localização, por causa do fuso horário. São Paulo. Eu não estou em São Paulo, mas estou na região de São Paulo. Muito bem. Ele vai carregar uma série de coisas. Deve parar apenas no particionamento. Que é o que vocês estão vendo agora. Aqui, como se trata de máquina virtual, eu simplesmente vou usar o disco inteiro. Por uma questão de tempo do vídeo. O local é esse. É o único que tem. É na máquina virtual. E tudo numa partição só. Todos os arquivos numa partição. Não há necessidade de eu fazer partições mais complexas. Numa máquina virtual de demonstração. Mas vocês fiquem à vontade para usar esse particionador. E se vocês acharem interessante. Que eu faça um vídeo. Especificamente mostrando como usar o particionador. É só deixar aí no comentário. Que eu providenciei para a gente. Que seria legal fazer também. Então eu vou finalizar o particionamento. E escrever as mudanças no disco. Muito bem. Escrever. Confirma mais uma vez. Nada demais. Tudo que você não faria no instalador gráfico. E essa etapa está lá. E é a etapa mais complicada. Entre aspas. E vocês viram que não tem dificuldade nenhuma. Bom. Ele está instalando o sistema básico. Ele deve baixar também algumas atualizações. Eu não sei. Mas como eu baixei essa ISO hoje. Não deve ter mudança nenhuma. Isso acontece mais na época do teste. Ou quando você usa. O instalador do SEED. Do teste. Que é o que você usa de base. Para fazer o SEED. Não existe um instalador do SEED. Então ele às vezes carrega algumas atualizações e tal. Mas aqui não. Ele está simplesmente instalando o sistema básico. Eu não vou nem pausar o vídeo. Porque essa instalação é tão rápida. Principalmente quando você tem uma internet boa. Que nem vale a pena. É capaz de eu dar pause aqui. E no instante seguinte já terminar a instalação. Está descompactando o Kernel. O Kernel. Esse procedimento que vocês vão ver aqui. Que é o que eu já estou fazendo. Ele serve. Ele serve justamente para deixar a instalação bem enxuta. Eu não quero uma interface gráfica no final dessa instalação. Eu não quero nenhum daqueles programas que ele sugere na seleção de pacotes. Vocês vão ver quando chegar na etapa. O que eu quero realmente é um sistema básico. A única coisa que eu vou colocar lá na frente. Que para mim é interessante. Principalmente quando eu estou com a máquina virtual. Mas também. Enfim. Nas minhas máquinas reais. É o Open SSH. O servidor de SSH. Porque é mais fácil trabalhar pelo teclado. Via pelo terminal da minha máquina real. Via SSH. Acessando o HD. Do. Da máquina virtual. Do que naquele tecladinho. Naquela telinha miudinha da máquina virtual. Que não dá para enxergar nada. Além do que eu vou poder copiar e colar. Trechos de código. Ou alguma coisa que eu queira fazer. Bom. Ele já está pedindo um CD ou DVD. Se você tiver. Não tenho nenhum. E aqui é só responder não. A seleção para. Para configurar a fonte dos pacotes. No caso vou deixar Brasil. Eu vou. Eu costumo usar o FTPBR aqui. Para mim. Costuma ser o mais rápido. Vou deixar FTPBR. Não tem proxy aqui. Enter. Lendo o espelho. E aí ele vai configurar o APT. Já estamos chegando na parte de seleção de pacotes. Eu não estou controlando aqui o tempo. Mas eu acho que tirando a conversa. Nós não temos nem 5 minutos de instalação. Está sendo bem rápido aqui. As atualizações. Não. Direto. Configurando o APT. Aí vem a selecionar a instalação. Ele vai baixar mais alguma coisa. Um arquivo. Isso aqui é justamente para não ter que fazer em todos os outros vídeos. A gente vai ficar com essa instalação prontinha. Eu só vou clonando na máquina virtual. Para começar nas outras. Exatamente do ponto que a gente parar aqui. Desempacotando o Kernel. Muito bem. Deixa eu pegar um cafezinho aqui. Enquanto eu espero. Já está na mão. Desculpem. Muito bem. Quer participar do concurso de popularidade. E aí com vocês. Eu recomendo sempre colocar sim. Porque sempre ajuda a dar uma noção para os desenvolvedores. Sobre quais são os pacotes mais usados. E tal. Isso é bacana. Mas como aqui a gente está em uma máquina virtual. Enfim. Não. Agora. Task Cell. Que é o que a gente está querendo. Aqui que está a chave da coisa. Olha só. Por padrão. Ele vem com essas opções marcadas. Ambiente de área de trabalho no Debian. Servidor de impressão. E utilitário de sistema padrão. Isso aqui está por padrão. O pessoal fala. Não. Debian não tem padrão. Não tem. Na verdade eu posso desmarcar e escolher qualquer um desses ambientes aqui que ele sugere. Mas esse que vem marcado padrão é exatamente o Gnome. Então tem por padrão Gnome. Antes do Buster. Eu não lembro dos Tracks. Porque eu já estava usando o Seed. Eu nem cheguei a ver. Mas na época do Gs por exemplo. Se eu deixasse isso marcado. Era o Xfce que seria instalado. Tá. Então sempre tem um ambiente padrão. No caso. A gente vai usar a barra de espaço. Para marcar e desmarcar. Eu desmarquei. Se eu tivesse uma máquina real. Com uma impressora real. Ou até uma máquina virtual mesmo. Mas com uma impressora real. Tudo bem. Eu deixaria isso marcado. Mas não. Não faz sentido para mim. Deixar isso. Então vai ficar mais leve ainda. Porque eu nem tenho impressora. Servidor SSH. É o que me interessa. Como eu falei. Eu posso pelo terminal da minha máquina real. Acessar a máquina virtual. E fazer todo aquele procedimento do console. De uma forma muito mais prática e rápida. Então eu deixo o servidor SSH. E também quando eu estou fazendo instalações. A máquina está muito. Pelo menos ela tem uma conexão na rede. Mas está muito bruta. Às vezes eu preciso copiar e colar algumas coisas que eu já tenho. Em anotações. É muito mais fácil copiar e colar no meu terminal. E isso ser executado na máquina remota. Bem legal. Então o SSH para mim é importante. E utilitários do sistema padrão. Na verdade seria utilitários padrão do sistema. Mas enfim. Feita a configuração aqui. Eu só deixei esses dois marcados. Eu vou dar um tab para deixar vermelhinho ali. Eu vou continuar. E eu vou dar enter. Tem que tomar cuidado aqui. Porque se você por acaso der enter com alguma outra opção. Deixa eu dar um tab aqui novamente. Digamos que eu esteja aqui. Aí eu dei o enter. Ele vai marcar e vai continuar. Então é importante dar o tab aqui para sair daquela listinha. E aí sim você pode dar um enter. Aí ele vai baixar aquela quantidade enorme de pacotes. 143 pacotes para instalar o Debian. Olha só. Quanta coisa. E que já terminou de baixar praticamente. Você vê que é um sistema mínimo mesmo. Existem outras formas de fazer isso. Inclusive sem o instalador. Você pode fazer isso a partir da sua máquina. Por exemplo. Mas esse sistema aqui. Ele é tão prático que torna desnecessário. E você vai ter um resultado um pouquinho mais arrumadinho. Do que se você fizesse na unha. Mas para efeito de aprendizado. Fazer na unha também é bem interessante. Qualquer hora a gente vai fazer isso ao vivo aqui também. Já está terminando. Essa aqui. Depois que vocês viram. A parte da senha do root. E a parte da seleção de pacote. Que são os únicos pontos críticos do meu sistema de instalação. O restante é com vocês. Vocês podem fazer à vontade. Para ter o mínimo. Que eu quero dizer. Não é para ter o sistema de acordo com o que vocês querem. É para ter um sistema mínimo. Esse é o objetivo. Particionamento. Idioma. Qual é o endereço do servidor. O que é importante é. Não indicar. Não configurar uma senha de root. E deixar só aquelas duas opções. No task cell. Na seleção de pacotes marcado. O resto é tranquilo. Já terminou. Está vendo. Já está pedindo para fazer a instalação do group. Aqui a gente está simulando um boot legado. Então a gente vai precisar utilizar o group mesmo. Na MBR. E está aqui. Instalar carregador no registro mestre de instalação. Sim. Informar aqui o dispositivo. Nós só temos o SDA mesmo. Então. Lá vai ele. Tá. E esses detalhes. Não. 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 Fazem parte do. Do. Contexto desse vídeo. Tá. Mas eventualmente. Tendo dúvidas. E gente interessada. A gente faz uma pesquisazinha. E tenta simular algumas outras situações. Está completo. Deve ter levado aqui. Eu vou ver depois. Mas deve ter levado no máximo. Uns 12 minutos. Esse processo inteiro de instalação. Vamos continuar. Ele vai dar o reboot. Está lá. Reboot. Já tenho aqui o meu group. Vamos entrar na minha nova instalação. Do Debian New Linux. Vou apresentar um errinho. Por causa do. Do vídeo do. Da máquina virtual. Esse errinho aí. Mas fora isso. Tranquilo. Tá aí. Qual foi o nome mesmo que eu dei. Para o usuário. Assim. Esse. Cada hora eu dou um nome. Acabo esquecendo. A minha senha. 123. Está aqui. Já estou com o Debian mínimo instalado. Eu vou tentar agora. Fazer um zoom aqui. Para vocês enxergarem. Vamos botar aqui. Zoom de 150. É. Ficou bom. Está meio. Está meio fora aqui. Dos limites. Mas é o suficiente. Para mostrar a última etapa. As duas últimas etapas. Antes da gente encerrar. O que seriam. Basicamente o que. Primeiro vou criar. A senha do root. Lembra que eu não marquei. Então. Sudo. Opa. Dislexia. Passwd. Password. Né. E. Root. Pou. Minha senha. É o que ele está pedindo. Então é. 123. E a nova senha que ele está falando ali. É a senha do próprio root. Então. O dele vai ser. 456. Para ficar diferente da minha. Redigitar. 456. Pronto. Senha atualizada. Com sucesso. Agora eu tenho senha de root. Para testar isso. Não podemos esquecer. Que para entrar. Como root. Não é. Para mudar para o usuário root. A gente usa su. Tracinho. Tá. Essa opção do. Tracinho aqui. Ela é obrigatória. Principalmente agora. Depois do Debian Buster. Vai pedir a senha. 456. Tá aí. Root Buster. Certo. Para sair. Exit. Eu não gosto de trabalhar como root. Porque. Como vocês viram. Eu sou péssimo no teclado. É. Apesar de digitar o dia inteiro. Mas. Principalmente aqui no escuro da noite. Fica bem mais complicado para mim. Então. Eu vou usar o su do mesmo. E. Assim. O risco de cometer erros. É bem menor. Porque eu quero editar. Então. Nano. Vou editar. Usando o editor Nano. O. Sources list. Sources list. Então. É. Barra. E. T. C. Barra. A. P. T. Sources list. Porque aqui. Eu vou fazer só algumas modificações. Vou dar o control K. Para eliminar essas linhas comentadas. Todas. Que elas não me interessam. Menos uma ali. Que eu vou deixar como está. Então. Control K. Beleza. Eu gosto de fazer anotações. Sources list. Então. Vai. Aqui é. Buster. Tá. Aqui. É. O. Security. Updates. Então. É. Eu sempre coloco. Assim. Para. Para ficar organizadinho. Buster. Security. Updates. E. Aqui. Buster. Updates. É. E. Eu vou. Sempre. Só deixar. O. Buster. Updates. Fiz ali. Ok. Ok. Por que. Que eu vou editar aqui. Eu gosto de deixar. Habilitado. Mesmo que eu não. Que eu não utilize. Eu gosto de deixar. Habilitado. Habilitados. Os repositórios. Contrib. E non free. Também. Então. Eu vou escrever aqui. Contrib. Non. Free. Eventualmente. Por um teste. Alguma coisa. Que eu quero experimentar. Então. Eu já deixo. Habilitado. Contrib. Non free. Tirando o firmware. Que. Nem todo. Nem todo firmware. Tem solução. E se você vai utilizar. Firmware. Isso aqui. Tem que estar. Habilitado. Obrigatoriamente. Mas tirando o firmware. Eu. Tem. Tem dois programinhas. Que eu utilizo. Que são. Do non free. Se eu não me engano. Do contrib. Não. Acho que eles são do non free mesmo. Que é o RAR. E o UNRAR. Porque alguns. Alguns programas. Exigem. Exatamente. Esses pacotes. Para descompactar. Arquivos. Então. Mas se eu não. Quando eu não uso. Esses programas. Eu não preciso deles. Então. Basicamente. O que eu estou usando. É o repositório main. Mesmo. Do deb. O repositório livre. Tá. E ele é sempre mais recomendável. Por vários motivos. Né. De filosóficos. A técnicos. Eles são mais recomendáveis. Tá. Mas esses dois aqui. Eles não são totalmente maus. Né. Eles não são mal. Na face da terra. Totalmente. Tá bom. Bom. Feita a modificação. Salvar. Ctrl S. E Ctrl X. Deve estar dando alguma mensagem aqui. Mas eu não estou vendo. Por causa da. Ah. Já saiu. Tá vendo. É que está aqui embaixo. Vou dar um Ctrl L. E. A partir desse ponto. Tudo que eu fizer. Vai ser justamente. Para começar as instalações. Então. Por aqui. Que a gente vai parar. E até. O próximo vídeo.